Giro de enquete, quem vai deixar o BBB nesse paredão com 5 pessoas na tela enquete do Notícias da TV que mostra que a Alane é a mais votada pra ficar, com 42,40% O segundo lugar fica pra Marcos Vinícius com 18%, portanto permanecendo Lucas em terceiro lugar também pra ficar com 17% Depois a gente tem aí o empate técnico, mas com uma diferença pequena Veja, Vinícius tá em quarto com 11,6% e Pitel seria eliminada nesse momento com 10,49% Portanto, a definição vai ficar entre Pitel e Vinícius, é o que eu acredito Depois, enquete do UOL pra você aqui agora na tela também Veja, Alane é a mais votada com 29,81% Seguido do Vinícius com 18,92% Depois o Marcos em terceiro com 17,81% Luíde em quarto ali com 17,38% E a eliminada é a Pitel com 16,8% Nas duas enquetes que eu mostrei agora pra você A eliminação é da Pitel ali, certo? Bom, e aí na enquete do Bora Comentar a gente tem um outro resultado A Alane é a mais votada também, com 56% pra ficar Seguido do Marcos com 14% Depois nós temos o Luíde com 11%, Pitel com 10% E Vinícius eliminado com 9% Como eu falei, vai ficar entre Pitel e Vinícius Eu vou trazer as atualizações de enquete pra você aqui no meu perfil Já aproveita pra seguir Compartilhe e me diga aqui nos comentários Quem que você quer que saia Neste paredão com 5 participantes